O corpo que cai em deslocamento Rosto que atrai um deslumbramento É transversal, inclinação, ponto de vista focal O olhar me trai, dissimulação fatal É no futebol que a bola vem de um cruzamento A defesa faz a linha de impedimento O apito do juiz trava o movimento Sobe a bandeirinha, começa a discussão Depende da real posição Do ângulo que se tem de visão O julgamento está fadado A ser mera opinião Paradigma, paralaxe, distância é uma órbita no espaço Estrela é estilhaço, a parábola paradoxo Absurdo é ouvir um disparate Tudo pela arte, paralela, paraela Som de flor, perfume, um fonema Sobre a canção flutua Sobre a canção flutua, um poema Um corpo que cai em deslocamento Rosto que cai em deslumbramento É transversal, inclinação, ponto de vista focal O ar me trai, dissimulação fatal É no futebol que a bola vem de um cruzamento A defesa faz a linha de impedimento O apito do juiz trava o movimento Sobe a bandeirinha, começa a discussão Depende da real posição Do ângulo que se tem de visão O julgamento está fadado A ser mera opinião Paradigma, paralaxe, distância é uma órbita no espaço Estrela é estilhaço, a parábola paradoxo Absurdo é ouvir um disparate Tudo pela arte, paralela, paraela Som de flor, perfume, um fonema Sobre a canção flutua, um poema Sobre a canção flutua, um investigated São de lovedas eles, fazendo conhecimento E aí O que é isso?